salve salve rapaziada sejam bem vindos a mais um vídeo é dessa vez o nosso último episódio do projeto rp do zero né é nesse episódio que a gente pega o level 150 e eu tenho muito que conversar com vocês e eu espero que vocês gostem do vídeo tá voltamos para a vampire cript diedron é uma hunt recomendada aí para level 130 mais se você quiser já já consegue caçar mas você foi iniciante vem aí leva 150 que você vai vai brilhar tá aqui você enfrenta três criaturas que é o vampire normal vampire bridge e vampire visconte beleza são esses três aí que você vai enfrentar e a ideia é acabar o bestiário dos três aqui para não ter mais mais nenhum objetivo essa vai ser minha meta enquanto a gameplay tá de fundo aí vou conversar um pouco com você está como no último vídeo tinha dito é pedir a opinião de você se eu postava antes antes de 150 se eu não postava eu decidi que de fato eu vou postar porque querendo ou não é um conteúdo diferente que pode ajudar alguém aí que esteja procurando um outro jeito de upar em de rp eu acho que pode ajudar e também não não são muitas antes né são cinco ou seis antes então vai ser tranquilinho para depois a gente chegar no 150 depois dessas antes até os 150 eu vou postar um tutorial tá de como como que eu caço em área o pensamento que você tem que ter para caçar em área a só de que é swap de ringue tudo isso vai ser abordado e eu vou tentar explicar da melhor forma possível e na minha visão como rp o que que eu acho melhor tá outra coisa para a alegria de muitos a série dos dos projetos de farmando os itens é como o meu main vai voltar eu já gravei a a introdução né que vai ser explicando como que eu vou fazer a essa série e na semana que vem já vai ter episódio novo então para quem gosta aí dessa série que principalmente né que a série mais famosa do canal é pode ficar feliz que a gente vai voltar com essa série porém vai ser tudo explicado no vídeo de domingo e aí no domingo que vem igual os episódios normais é todo domingo já vai ter episódio novo para a gente curtir aí e mais um desafio aí né para gente agora farmar a botinha de rp bom dito isso acredito que eu já esclareci a maioria das coisas se vocês tiverem alguma dúvida pode falar nos comentários e a ideia aqui da hunt estão vendo que é uma hunt muito simples é você mata as criaturas bem rápido vai de garliczinho que ela dá um life drain se você não quiser vai de werewolf amulet que protege físico ele é muito bom também podem ver que eu tô de plasma toda a proteção de físico possível também eu tô usando então geralmente para caçar em área de rp é isso galera obviamente vou conversar isso mais para frente porém já deixa avisado como que funciona e a hunt beleza bom eu fiz um refilzinho aí massa né voltando aí na hunt eu troquei o garlic para o werewolf amulet eu acredito que tem mais impacto o dano físico do que o life drain então resolvi de ficar de werewolf amulet e que realmente faz uma diferença muito boa outra coisa galera é pode parecer que a série foi um pouco ruxada eu não sei o que vocês acharam mas o que aconteceu eu resolvi o próprio 150 durante o evento da bewitched que é como se fosse uma double então tava ganhando muita muita xp é isso fez com que alguns lugares que eu caçasse dava mais xp e consequentemente eu precisei caçar menos tá mas pode ter certeza que essas antes aí vão te ajudar a upar um leve ou a pegar o seu bestiário a ter mais mais noção do rp já que elas são antes um pouco mais fáceis de começo né então assim eu sinto que foi um pouco ruxada pelo fato de eu ter upado 150 no evento porém acho que mesmo assim ajuda vai ajudar a muita gente essa série eu espero que vocês gostam bom depois de mais algumas horinhas acho que uma ou duas horas eu finalizo o primeiro bestiário que seria do Vampire Bridge ele é o que mais tem na hunt seguindo do Vampire Viscount seguindo de Vampire a meta é sempre acabar o bestiário das hunts que eu tô fazendo acho que a única que eu não acabei seria a dos diplings porque lá ficou fechada mas se tivesse aberto eu com certeza iria iria lá e com certeza eu pegaria 150 só lá mas ela deixa uma para uma próxima vez bom adiantando algumas coisas aqui também que eu tenho pra falar dia 2 agora hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 29 dia 2 sexta-feira rapid resp e eu vou fazer um vídeo da minha jornada no rapid resp eu acredito que fazer um vídeo mostrando onde caçar no rapid resp não passa credibilidade então que eu vou fazer todas as criaturas que eu fazer no rapid resp eu vou mostrar onde que eu fui mais ou menos quanto tempo que eu gastei etc etc eu acredito que vai ajudar muita gente até porque é no projeto do RP né então ele tá level 170 eu vou tentar mostrar o bestiários nessa faixa de level e todos que eu for fazendo eu vou colocando no vídeo pode esquecer que fica um pouco grande o vídeo já que a minha meta é ficar o dia inteiro já que eu tô de folga fazendo bestiário é sei que isso requer um esforço do caramba mas tenho certeza que também vai dar um retorno muito bom aí no vídeo e que vai ajudar muita gente o cinema 3 e aí E aí é e aí e aí e aí e aí e aí e aí e e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto